MÚSICA 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 O Tóxido é negro, representando a equipe Fulhão, e na atleta do Rio de Janeiro, o Jornal do Atlético, o Elber Frega. O Tóxido é negro, e na atleta do Rio de Janeiro, o Jornal do Atlético, o Elber Frega, o Jornal do Atlético e o Jornal do Atlético. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou fazer isso! Se não fizer isso, eu não me brinjo. Ai, gente que vou fazer isso! Tira a base! Não, meu não! Tira-na! Se for a cera da América, não fica ruim! Eu não vou fazer isso! E a gente não vai fazer isso! E a gente não vai fazer isso! Pede o time! Eu não vou fazer isso! Perde o time! Muito bom aqui! A gente vai fazer isso! Acredito no time! Boa, boa, deixa a gente, é chupa, 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 chupa E isso sai do igual a 2, igual a 1 E é chupa, 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 chupa Aham! Aplausos 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 Tal cách Aplausos Música Música Tá meio errado, Braga. Você ter que ter um barco Música 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 Aê o Jair agora o rapaz öl daquela gachada rapaz e bom vem com o meu pão um minuto só vai na base rapaz 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 Desce o gol. Desce o gol. Desce o gol. Desce o gol. Pente o gol. Desce o gol. Desce o gol. A miseriedade porra. Bora. Os dois tiveram com o céu. Bora. Sai, sai, rapaz! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Mas ganhou, é que tá no pé! Vão pra mim os dois pontos, viram lá na sua, vem! Segundo, vai ali! Bate, não bate! Bate, não bate! Bate, não bate! Bate, não bate! Bate, bate, bate! Bate, bate! Bate, bate! Bate, bate! Bate, 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 bate! Fica aí, bate! O vizedor dessa luta foi professor Saldane. E ele que é do Corne! Azul! Ville! 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 E lá daqui poucas presas que viram até chegar vazio no meu dedo E quando eu encho que fico grito, cê vê não se sai Vida não é tipo pop, vem com seu tipo nome Bote a tua velha, foda-se e foda-se E foda-se no X, bumbum, 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 bumbum